Doutor Fernando, nos fale da importância da campanha Novembro Azul. Em meados de 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida, ele lançou essa campanha do Novembro Azul para conscientizar as pessoas do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com isso, o Ministério da Saúde, também o Instituto Nacional do Câncer, eles aderiram a essa campanha para auxiliar não só nessa prevenção precoce do câncer de próstata, como também a prevenção da saúde masculina. Doutor Fernando, sabemos que o câncer de próstata é o tipo mais frequente entre os brasileiros após o câncer de pele. Esse tipo de câncer ocorre somente em homens mais velhos? Geralmente, Roseli, é um câncer que atinge pessoas acima de 50 anos de idade. Geralmente, mais da metade dos diagnósticos são em pacientes com 65 anos ou mais. Então, é um câncer que acomete mais pessoas de mais idade, pessoas idosas. Sim, quais são os sintomas e os fatores de risco? O câncer de próstata é um câncer que tem uma especificidade de ter sintomas somente em fases mais avançadas da doença. Mas só que tem alguns sintomas precoces que são importantes ter em mente para procurar o auxílio médico mais rápido possível. Geralmente, é uma alteração de frequência ou do padrão da urina. A pessoa tem dificuldade de começar a urinar. Talvez um jato da urina, o jato fica mais fraco. Presença de sangue, tanto na urina quanto no esperma, também é um sinal importante para procurar o médico. E também a disfunção erétil. Qualquer alteração dessas, o paciente, o homem deve procurar o médico para estar avaliando melhor. Os fatores de risco são a idade mais avançada, por ser um câncer que acomete mais pessoas idosas. Então, a idade, a raça, a gente fala que a raça negra tem mais predisposição a ter esse câncer. E a obesidade. Esses são os fatores de risco. Doutor Fernando, quais os tipos de exames que detectam o câncer de próstata? Os exames são o PSA, que é um exame que colhe pelo sangue. E o melhor para diagnosticar isso em fase mais precoce é o toque, o toque retal. No toque retal, o médico vai achar alterações que ele vai sugerir o câncer. Aí ele vai pedir outros exames que vão diagnosticar mesmo. Que aí vai ser os exames mais avançados, como o ultrassom, até mesmo a biópsia que vai fechar o diagnóstico. Infelizmente, muitos homens têm aí um preconceito com o exame, né? E por isso, às vezes, perde esse tratamento que poderia já estar ocorrendo com a detecção mais cedo, não é mesmo, doutor? Isso. Geralmente, os homens têm o preconceito desses exames. Por isso, o novembro azul é mesmo para conscientizar os homens que têm que cuidar da sua saúde. Nos fale, doutor Fernando, da importância dos homens cuidarem da saúde em geral e fazerem exames de rotina. Ele vai detectar uma doença mais precocemente, assim como o câncer de próstata, várias outras doenças, né? Ele detectando igual o câncer de próstata mais precoce, é um câncer que tem a chance de cura quando é detectado precocemente. Então, o ideal não é só em novembro, né? Assim, o ano todo, está sempre fazendo seus exames de rotina, a consulta médica periódica, uma alimentação saudável, a prática de atividade física. Tudo isso ajuda, né? Para ter uma vida saudável.